Oi gente, bom dia! Pilotando fogão com a Lene na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha deliciosa E antes de irmos à receita, eu quero pedir a vocês para me seguir lá no Instagram, curtir a minha página no Facebook O link das minhas redes sociais vão estar todos aqui abaixo no vídeo, viu gente? E essa receita de hoje eu tenho certeza que vocês vão amar, é uma receita que rende bastante, é uma receita que não é cara Qualquer pessoa faz, eu tenho certeza disso, tá bom? Vamos para a receita? E a nossa receitinha de hoje é um pão de liquidificador sem sovar É bem rápido, não gasta quase nada Eu aqui tenho água morna, gente, olha, esse copo aqui é um copo de 200 ml Um copo Dois copos Sendo que um aqui eu já dissolvi o saquinho de fermento para pão, tá bom? Então são dois copos contando que você dissolva o fermento antes de colocar no liquidificador com a água morna, tá bom? Então são dois copos de água Aqui tem meio copo de óleo Um ovo A minha gema estourou Uma colher de sopa de açúcar Uma colher de café de sal E o nosso fermento já hidratado Ah, deixa eu raspar aqui um pouquinho que ele deu uma agarrada aqui E vamos bater por um minuto, viu? Vamos bater por um minuto Vamos despejar esse líquido Para quem nunca fez esse pão Gente, é bem fácil Existem várias receitas aí diferentes Quem não quiser fazer com água pode fazer com leite De farinha de trigo nós vamos usar 550 gramas Para falar a verdade, esse pão, gente, eu estou com vontade de comer já tem dias E hoje pela manhã não tem pão E hoje pela manhã não tem pão Ontem não tinha, eu acabei comprando Mas estava doida para fazer esse pãozinho Que ele é fácil, ele é rápido, ele é gostoso Olha, eu peinero a farinha Olha, eu peinero a farinha Eu tenho balança aqui, então eu medi 550 gramas Quem não tiver uma balança Quando eu não tinha balança, o que eu fazia? Eu pegava o saco de farinha de trigo Esticava ele em cima de uma De uma bancada assim E media ali, ao meio Ou então, media em copos Pegava os copos e media O quanto que tinha a farinha de trigo Toda, num copo Assim que eu fazia Pode ser até Ah, existe uma maneira mais fácil Mas é a maneira que eu encontrei no momento de fazer Media em copos Aí eu tinha a medida certinha Mas agora eu tenho balança Aqui, está vendo, ó Por que é importante A gente peneirar E peneirando até a textura A textura do pão sair diferente Do bolo Gente, olha só Vamos colocar o restante Depois dessa massa pronta Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela descansar Até dobrar de tamanho Dobrou de tamanho Vocês já podem aquecer o forno de vocês A 180 graus E colocar para assar Bati no liquidificador Passei o líquido para a bacia E coloquei a farinha de trigo Já feineirada Tá bom? Então, eu vou deixá-la crescer aqui E a nossa massa cresceu Ó, gente Ó, dobrou de tamanho Eu quero Ela está tão molinha Veja bem Ela está muito mole Eu queria colocar Ela em colheradas Mas eu estou achando que não vai dar E eu vou colocá-la direto Aqui nesse tabuleiro Que eu untei com óleo Nem farinhei Não sei se eu enfarinho Mas diz que quando a gente enfarinha Dá aquela burrinha por baixo Eu vou arriscar a não enfarinhar dessa vez Tá? Então vamos lá Eu vou colocar a minha massa aqui Ó Massa bonita, né, gente? Ela está tão fininha Eu acho que ela vai ficar muito gostosa Esse pão Qualquer pessoa Que nunca fez pão Faz esse pão aqui Porque não dá trabalho E depois de pronto Vocês vão ver que beleza Eu já deixei o meu forno Esquentar Esquentando Esquentando Né? E agora Eu vou passar aqui em cima Um ovo Tá? Posicionar aqui direitinho Gente, olha Eu vou colocar aqui Um ovo inteiro, tá? Eu não vou tirar assim a gema Separar a gema, não Só vou tirar aqui Essa película aqui Ó Só tirei a pele E aqui nós vamos colocar por cima do nosso Do nosso pão Eu vou colocar todo Porque eu não vou deixar Sobrar um pouquinho só de ovo Eu acho que é o Essencial Vai ser A conta aqui, ó Um ovo inteirinho Ó Tá, gente? Aí eu vou terminar de passar aqui E vou levar ao forno Por quê? Por Por quê? Não Por 30 35 minutos Porque esse pão Ele passa Ele... Você bateu, né? Ele não... Como ele não tem que modelar Você não tem que deixar ele Crescer novamente Nada disso Então é passar mesmo O ovo E levar No forno Tá bom? Até já Com o nosso pão prontinho Tá bom? Olha nosso pão Como ficou, gente Vocês viram que como é de massa mole Eu fiz aqui no tabuleiro Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem Pode colocar naquela forminha de pão Tá bom? Daqui a pouco Eu vou deixar ele esfriar E daqui a pouco Eu vou cortar Olha, pessoal Parti E olha só como está o nosso pão Muito fofo Então não perca tempo Vão pra cozinha Façam Porque vocês não vão sujar Nada Não vão gastar quase nada Aqui não tem leite Vocês viram que foi feito com água Aqui, ó Está o outro pedaço Esse aqui eu já tinha aberto Olha aí Olha isso, gente Vale a pena, não vale? Então é isso Até o próximo vídeo, gente Até o próximo vídeo, gente Tchau 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 O que é isso?